Ai meu Deus do céu, cadê o Kira? Eu tô esperando ele há mó tempão pra gente terminar a nossa investigação E ele foi buscar uma coisa e até agora não chegou Ai meu Deus do céu, mas que demora viu? Pelo menos galera, a gente consegue ficar aqui jogando pet ao topo enquanto isso né? E você ó, já aproveita e deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho antes do Kira chegar E eu acho que vou aproveitar pra jogar um pouquinho né? Já que ele não chegou até agora Ai não, cheguei! Ah não, você chegou na hora que eu ia jogar Hã? Que jogar o que? Não é hora de brincadeira, é hora de investigação, você tá sabendo Ah tá bom então, mas pra gente investigar a gente vai ter que entrar dentro do minigame Então a gente podia aproveitar e jogar um pouquinho Não, a gente vai entrar no minigame com o único intuito de observar, explorar e pesquisar Então não é pra ficar jogando nem disputando Tá bom, mas você só tá falando isso porque da última vez eu ganhei né? Ah, ganhou! Eu nem lembro da última vez Não é não, é o seguinte mano, a gente tem que ficar olhando esses Miraculous aí, você sabe porquê né? Sei o porquê mano, é o seguinte galera Vocês sabem que na atualização do Miraculous Ladybug, a gente tem vários Kwamis Que são aqueles bichinhos que ficam do nosso lado acompanhando a gente Eles são os portadores do Miraculous no desenho né Kira? Sim! Ó, e aqui no PKXD até agora a gente tem quatro tipos de Kwamis A gente tem a Tiki e o Plague né, que são padrões da Ladybug e do Cat Noir E a gente também tem agora que chegaram por último os Novatos O Kwami da Raposa, que é a Trix e também o Nuru O Kwami da Borboleta, que é o do Hawk Moth É isso aí Noyla! Mas se você reparar bem Kirinha, a gente tem outros Miraculous aqui Que o Kwami deles não chegaram no jogo ainda né? Tipo, esse Miraculous aqui, Miraculous do Dragão Você sabe que é tipo um dragão? Sim cara, é um dragão e tipo, não chegou Kwami, não chegou personagem Então, isso nos dá um indício de quê? De que esses Kwamis, esses portadores desse Miraculous Provavelmente vão estar no jogo na próxima atualização Só que antes, a gente precisa descobrir Que Miraculous é esse, qual é o Kwami dele E também ver como que ele fica no nosso corpinho acompanhando a gente né? É isso aí, por isso que eu peguei o tablet lá Pra eu ir anotando quais são os Miraculous que não tem aqui ainda Pra gente fazer essa análise depois juntos Então anota aí, ó Os Miraculous que não tem é esse aqui Esse aqui azulzinho Que Miraculous é esse aqui? Parece um queijo Deixa eu ver, calma aí, ele vai aparecer de novo Esse daqui é um pavão Esse daqui, esse dali, tá vendo? Parece uma coroa Mano, eu vou anotar aqui como um pentágono Porque ele parece um pentágono, é o formato de pentágono Tá, então anota Pentágono, dragão Tem também esse do cavalo Que eu nunca vi na minha vida Unicórnio né? É, é um unicórnio? Parece né, tem um chifre aí Ah, é verdade Unicórnio então E também por último, mais ou menos importante O do dragão E também esse daqui que é o da cobra né? É, o da cobra já tem Mas não chegou o Kwami ainda né? Já tem o personagem que é o Vaipério Exatamente Então agora com todas essas informações Tá na hora da nossa investigação E pronto Após uma longa pesquisa A gente conseguiu descobrir Queirinha Quais são os donos daqueles miraculos Que estavam lá No caso Qual Kwami que são seus portadores Não é mesmo? É isso mesmo E agora Só falta a gente apresentar pra galera Os outros espiões As nossas teorias E tudo o que nós descobrimos Exatamente Então ó Vem comigo aqui no nosso supercomputador Porque agora A gente vai mostrar pra todo mundo isso galera Lá nós tínhamos vários tipos de miraculos Queirinha Mas os que a gente anotou foram O do dragão Que a gente não sabe A gente também colocou O do cavalo né? O unicórnio A gente também colocou O da cobra E também O do pavão E tinha também Aquele miraculo Que era tipo um hexágono Que era um formato meio maluco Um pentágono Mas a gente não conseguiu descobrir Qual que é o Kwami dele né? É isso É verdade Noela Então agora a gente descobriu tudo É a gente descobriu tudo Menos esse pessoal Então galera Se alguém que tá assistindo o vídeo Souber qual é o miraculo Que tem aquele negócio lá Meio estranho Aquele formato Comenta aí embaixo Pra gente saber Que no próximo vídeo A gente manda um salve pra vocês Mas por enquanto Os miraculos que a gente tem São o miraculo do dragão Kirinha O Kwami Que é o portador dele É o Long E é esse bichinho Muito legal aí Olha que top E o poder De quem tem esse miraculo Ele ganha uma gargantilha Pra se transformar Em um super herói Com tema de dragão O atual portador dele É a Ryuko Que é tipo uma menina Mó legal Mano eu gostei Cara Adorei esse Kwami E adorei essa portadora também Eu também Ela é muito estilosa Parece até a Ladybug E quando eu vi Eu achei que era a Ladybug Porque ela também tem O cabelo curto E a roupa vermelha E ela é muito bonita É verdade mano Parece bastante A gente também tinha lá Kirinha Outro miraculo Que tinha o formato De um unicórnio Mas na verdade Na nossa pesquisa A gente descobriu Que não se tratava De um unicórnio E sim de um cavalo Né É mano Muito top cara Na moral Tem muito personagem legal Que pode chegar ainda Aqui no PKXD Né Verdade A gente também tinha O da cobra Que a gente já sabe Que é o Kwami Do Sass É E também o portador dele É o Viperion Aquele herói Que já tá dentro do jogo O que comprova A nossa teoria Kirinha Porque a gente tá aqui Falando exatamente Que aqueles miraculos Que estavam lá Podem chegar no jogo Com a roupinha dos heróis Mas até agora Nenhum chegou Só o do Viperion Né É na verdade A Queen Bee também Né É a Queen Bee também Na verdade todos Né Só que o único Que tava lá Que não era especulado ainda Que não tinha no jogo Era a Queen Bee E o Viperion Mano Já pensou que legal Quando eles chegarem Aquele jogo Também o restante Tipo A Kyuko E também o Max Que a gente tá falando Ia ser bem legal Né Mano O cara pensa Seria muito legal Cara Sim Verdade O cara passa É outro Que o miraculo dele Tá lá Que é o miraculo Da tartaruga Só que até agora Ele não chegou no jogo Será que ele vai chegar depois? É Ele pode não ter chegado Ainda oficialmente Mas A gente já fez Umas roupas dele aqui Bem parecidas Né Então Até ele chegar A gente dá o nosso jeito Né Noelo É verdade galera E também Por último Mas não menos importante A gente descobriu Que aquele Kwame Que tinha o formato De um pavão Era na verdade O Do Su Que ele É o Kwame Da emoção Ele é um pavão E a sua ferramenta especial É um leque Que pode ser utilizado Tanto como uma arma Quanto como um comunicador Já pensou Que legal? Nossa Ela é um poder Muito interessante Muito diferente Nunca que alguém vai imaginar Que um leque Pode ter tantas habilidades Assim né É verdade Mas A Mayura Que é a herói Que é a heroína Na verdade Que controla O do Su E tem o poder Do miraculo Da emoção Do pavão Ela é muito habilidosa E pega o leque Da e ele Toma Porque eu já vi o desenho E ela é muito boa mesmo Mas agora Querinha A gente só estava falando Isso tudo como teorias Que esses bichinhos Podem chegar no jogo Porque a gente também Tem outros miraculos lá E que o Kwame dele Já estão no jogo Como por exemplo A gente tem O miraculo Da Ladybug E a gente já tem A Tiki A gente já tem o miraculo Lá do Gato Preto E a gente já tem o Plague E também A gente já tem O miraculo Da borboleta Que é o Nuru E também o miraculo Da raposa Que é a Trix Ou seja A gente já tem basicamente Todos os Kwames No jogo Então estão faltando Alguns só Não é mesmo? Sim Como a gente está dizendo Aos poucos Todos estarão aqui E também Todos os portadores É Agora pessoal Vocês têm uma tarefa Comenta aqui embaixo De todos esses miraculos Que nós falamos Qual que você está mais ansioso Para ter aqui dentro do jogo Porque lembrando O PKXD e o Admin Eles sempre dão uma olhada Nos comentários Então O que vocês tiverem mais gostando Aqui no canal Eles podem dar uma adiantada E colocar logo no jogo Né Quirinha? Então a galera tem que falar logo Por isso que é importante A galera comentar sempre Porque aí Eles podem estar falando Com a própria Afterverse O Admin e tal Exatamente Então Vocês têm super importância Nesse caso E para ter mais importância Você ainda não esquece Clica no botãozinho Seja membro E entra na escolinha Dos espiões Para fazer parte Dessas nossas investigações malucas Eu e o Quirinha Estamos aqui Na nossa base secreta Agora Pronto para jogar com vocês Esperando Tá bom? Então é nóis galera Eu vejo vocês Até a próxima Valeu Falou E dá tchau Quirinha Tchau Tchau Galerinha Tchau 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 Tchau